Eu não me esqueço A primeira vez que eu te vi Olhei em teus olhos Uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo tudo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo com amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Do reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome No teus braços ser o mais feliz dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome No teus braços ser o mais feliz dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Gravação de CD ao vivo aqui no Manel E entre flores, passarinhos e muita beleza E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome No teus braços ser o mais feliz dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Com uma viagem de amor que não vai terminar Com uma viagem de amor que não vai terminar